E aí, irmãos, quando eu viajei para a cidade de Dourados, nós chegando lá na casa da cafetina, eu cheguei lá, já fiz amizade com umas duas e as outras não, porque é difícil, porque Satanás faz uma querer disputar, uma querer ser melhor do que a outra, Satanás faz isso, não só no mundo, não só no meio das travestis, não só no mundo das pessoas que não são crentes, que não conhecem Jesus, que tem essa disputa, essa competição, como também tem na casa do Senhor Jesus, na casa de Deus, tem essa competição que Satanás faz, a pessoa tem inveja da outra, Satanás faz você ter inveja porque você canta louva bem, porque você tem uma voz bonita, Satanás faz você ter raiva ou competir com quem prega melhor, quem ora melhor, quem se veste melhor, Satanás age também dentro da igreja também, viu? É desse jeito que Satanás age, então Satanás não age só fora não, ele age dentro da igreja também, então fiz amizade com algumas e outras não, e cada canto que eu ia, eu escutava louvoros, então Jesus usava pessoas para dizer para mim, então aquelas palavras já começaram a trabalhar no meu coração, e cada vez eu buscava o Senhor, através do louvor, orando, pedindo a misericórdia dele, buscando, orando, uns Jesus que eu não conheço, que eu não conhecia, mas que eu já ouvia falar na palavra dele, lendo a palavra dele, mas eu não tinha essa experiência como eu tenho agora com Jesus, Deus, então era coisa nova para mim, uma coisa nova, e aí eu chegando lá, fiz amizade com elas, e ouvindo louvores, quando uma traverti chegou perto de mim, falou para mim, eu não suporto esses índios, eu não suporto o índio de crente, eu odeio, já fiquei, aí quando ela falou isso, já fiquei calado, aí eu já fiquei calado, então ela ficou com um ódio, uma raiva assim, subiu nela, só por eu ouvir nos evangélicos, e por eu me aproximar de Jesus, Satanás já estava preocupado, já estava com raiva, em querer me prejudicar, em querer abater a minha fé, em querer desacreditar naquilo que Jesus usou as pessoas para falar para mim, porque Jesus já estava fazendo efeito, as palavras que Jesus usou as pessoas, para falar comigo, então Jesus já estava trabalhando na minha vida, Satanás já sabia que eu estava, já acreditando, e botando a minha confiança, e tendo fé em Jesus, e tendo fé naquilo, e acreditando naquilo que as pessoas, eram usadas por Deus, para falar para mim, entregar as mensagens para mim, e então aí as outras, e as outras já não iam mais com a minha cara, inventaram coisas para, para a cafetina, aonde eu estava morando, em querer me multar, porque eu estava ouvindo o índice evangélico, eu fui multado pela cafetina, por ouvir o índice evangélico, dentro da casa dela, as cafetinas, ela explora as travestis, ela explora as travestis, por isso que muitas delas sofrem, por não ver familiares, por estar endividada, porque o cafetão e a cafetina, exploram as travestis, exploram essas vidas, que estão presas por Satanás, e aí, e também, eu comecei a, a buscar, a malhar, a cuidar do meu corpo, a ter um pouco de vaidade, para eu poder atrair mais cliente, e, e, e é porque, e também, porque os clientes preferiam eu, porque eu tinha o corpo, todo malhado, eu também, eu ajudava os mendigos, a comprar lanches, a comprar comida, dar dinheiro, o que eu podia fazer, para ajudar o meu próximo, eu ajudava, até que um dia, a noite, fiquei junto, fiquei junto, dela, no mesmo lugar, dessa pessoa, que não suportava, ser um evangelho, e as outras vezes, não ficava perto de mim, ficava com raiva de mim, porque, só por eu ouvir um evangelho, não, não só é por causa disso, mas, porque eu cria, acreditava, acreditava no Deus, certo, mas, acreditava no Jesus, a qual, podia me tirar daquela vida, a qual eu tinha a proteção dele, aí, eu falei, para ela, posso ficar com você aqui, e, elas falavam, com um dom de ignorância, não, cai fora daqui, aqui não é, para você, ficar aqui, no meio da gente, tem um nojo de você, tem uma raiva de você, tem algo, em você, que me incomoda, se você não estivesse aqui, na casa dessa cafetina, eu tinha, que, esfaqueado você, não, esfaqueado você, todinha, e eu vi o ódio, das pessoas, das travestis, falando isso, para mim, mas, era satanás, eu não entendia, mas, agora, eu posso entender, que era satanás, agindo, usando aquelas, aquelas vidas, para que, para querer, me prejudicar, e, aí, só vai ficar, com ódio, mais ainda, porque, eu ajudava as pessoas, eu vi a pessoa, pedir comida, e eu lá, comprar lanche, e dar para as pessoas, para as pessoas, para os mendigos, que pediam ajuda, dava dinheiro, às vezes, eu ia lá, comprar mamitex, e dava, e, às vezes, travesti, falava, isso é perda de tempo, tu fazer isso, eles vão morrer, mesmo, esses mortos de fome, e eu falava para eles, olha, Deus não ensinou a gente, a ser assim, Deus não ensinou, a gente, a ser assim, a gente tem que ajudar, o próximo, se pedir comida, o que tiver, eu dou para eles, o que eu tiver, ao meu alcance, eu ajudo, então, essa ajuda, essa vontade de ajudar o próximo, com o dinheiro, com o pouquinho que eu tinha, não estava vindo de mim mesmo, mas estava vindo de Deus, estava vindo de Jesus, então, era Jesus que já estava trabalhando na minha vida, aí, eu queria ajudar o próximo, então, era Jesus ali, que estava me impulsionando, a mostrando para mim, que ele não é só de perdoar, que ele não só é de libertar, que ele não é só de salvar, Jesus estava me mostrando para mim, que não é só isso que ele faz, Jesus estava me mostrando para mim, naquela hora, que ele, é, aquele que, que é de ajudar o próximo, então, ele já estava me mostrando, dentro de mim, em ajudar o meu próximo, a não ser, arrogante, a não ser prepotente, a não ser ignorante, e a não ser, ganancioso, igual as outras, mas ele estava me mostrando, em querer ajudar o próximo, que trabalhar de Deus na minha vida, era lindo, nesse dia, eu não entendia, e vim entender, agora, de estar na presença de Deus, então, era Jesus que estava trabalhando, na minha vida ali, aí, quando, quando, porque, além de, de eu estar nessa vida, você não tem amigos, além de você estar nessa vida, de prostituição, você não tem amigos, ali, na vida que, eu estava, era uma vida de escravidão, a qual Satanás, coloca em seu coração, e em sua mente, que ele pode usar, essas vidas, para destruir você, e ser, e se auto, se destruir também, Satanás, como, ele usa a pessoa, para destruir você, como ele usou pessoas, da classe, que eu convivi, para me destruir, Satanás, não usa pessoas, para destruir só você, não, ele usa a pessoa, para se auto, se destruir, por ela mesma, por dar lugar, para o inimigo, aí, então, a, 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 por ela, por essa, é, poder usar, essas vidas, para se destruir, é, você, se auto, se destruir, se destrói, como eu era novata, na, naquela cidade, eu não conseguia, no, quando eu era, como eu era novata, naquela cidade, eu não conseguia, dinheiro, não sei porquê, mas, as outras, da vestir, falavam, para mim, que os clientes, falava, falava de mim, para os clientes, não, não, saí comigo, me botava defeito, para os clientes, e isso, eu não conseguia mais, ganhar dinheiro, porque eu não conseguia, eu não estava, ganhando, ganhar, dinheiro mais, porque Satanás, já estava trabalhando, nessas vidas, para me destruir, então, Satanás, procura uma forma, uma forma, para arrancar, de você, aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus, falou na sua vida, ei, você que está ouvindo, esse testemunho, Jesus está falando, com você, é, com você mesmo, que está ouvindo, esse testemunho, Satanás, ele faz assim, irmãos, ele faz assim, Jesus fala com a gente, usa vaso, para nos alegrar, para nos animar, o inimigo vem, usa a pessoa, para tirar, aquilo que Jesus plantou, em nossa vida, e então, essa vez, começaram a inventar, coisas, os clientes, não saem comigo, não saem com aquela musculosa, não, porque, ela rouba, ela tem doença, ele tem HIV, eu estou falando assim, no sentido de ela, irmão, para você entender, e para você já imaginar, como é que, a minha vida era, no mundo das trevas, de constituição, então, elas inventavam muitas coisas, inventavam defeitos, botavam defeitos em mim, essa vida que eu vivi, e que, e que viajava, para cada cidade, e você encontra Satanás, dominando a mente, e o coração, para se, ser mais do que as outras, cada cidade que eu ia Satanás, usava pessoas, para vir contra a minha vida, então, Satanás, coloca no coração, das travestis, para uma destruir a outra, até causar a morte, no meio delas, por uma ser bonita, por outra ser educada, por outra ser simpática, elas queriam acabar com uma dessas, porque Satanás é assim, ele fala na sua mente, fala no seu ouvido, para você acabar com aquela, que está querendo ser melhor do que você, Satanás faz assim, uma querendo se destruir, uma se destruindo, então, e por ter mais cliente, do que as outras, tudo é assim, por mais ser mais, por a outra ser mais feminina, é uma briga, no meio dessas travestis, que eu pude contemplar e ver, uma querendo ser mais feminina, uma querendo ser mais, ser mulher, mais do que a outra, uma, porque a outra tem, uma voz feminina, a outra não, Satanás escraviza, irmão, Satanás escraviza, é uma coisa diabólica, é isso que Satanás faz na vida, dessas pessoas, que são diferente, e, diferente no sentido assim, de, de um querer ser melhor do que a outra, então, eu era diferente das outras, eu tinha algo diferente, e elas, vieram, enviadas por Satanás, para me oferecer drogas, e eu recusei, e todos, e, elas me ofereciam droga, porque eu não usava droga, eu só fumava e bebia, mas era raramente o bebê, porque, a pessoa que faz academia, não pode usar essas coisas, então, eu fazia muita academia, fumava, bebia, até que, eu tinha parado de beber, mas cigarro não, cigarro vem, é de Satanás, irmão, eu não tinha vontade de fumar, mas vinha a vontade, batia aquela vontade de fumar, e se eu não fumasse, eu ficava já, arruando os dentes, martigando assim, para poder matar aquela vontade, de fumar, isso é coisa de Satanás, Satanás já botou isso, na cabeça das pessoas, quando eu, paro de fumar, aí vem o estresse, aí eu fico estressado, fico estressada, fico com raiva, fico, querendo quebrar tudo, e Satanás, já colocou na mente das pessoas, para dizer assim, ah, mas quando eu fumo, sai o estresse, sai isso, sai o nervosismo, sai a raiva, sai tudo, essa mentira de Satanás, faz você se aprofundar mais, faz você se viciar mais ainda, e ser dependente só dele, porque o cigarro é igual remédio, você fica dependendo disso, dessa droga, em sua vida, e, e eu recusei, né, e todos que eu conhecia, em cada cidade, todas que eu conhecia, em cada cidade, que, que já via, que já viajei, todas cheiram, todas cheiram, e usam drogas, qualquer tipo de drogas, elas usam, Satanás faz eles, eles ficarem bonitos, como mulher, e usa cliente, para oferecer droga, para eles poderem, se aprofundar mais, para se aviciar, nas drogas, quantas vidas, estão viciadas, nas drogas, quantas travestis, amigos meus, estão viciados, nas drogas, e não podem se libertar, então, para poder, elas ficarem, as madrugadas, a noite todas, para poder levar algo, para casa, e poder pagar, cafetina, ou cafetão, a sua moradia, elas, ficavam, até de madrugada, usando droga, cheirando, fumando, e bebendo, para poder, aguentar, a noite toda, eu passei, essa vida, de sofrimento, mas nunca usei droga, nunca usei droga, porque, eu tive um sonho, que, a voz falava assim, para mim, o alvo de Satanás, não é, de desfigurar, o alvo do inimigo, é te fazer, virar drogado, e ser mendigo, é isso que ele quer, na tua vida, só, tome muito cuidado, e rejeite, aquilo que te oferece, então, eu tive esse sonho, e aquela voz, falava assim, para mim, e, então, cada cidade, que eu ia, as minhas amigas, que eu fazia amizades, umas, me aconselhavam, para o bem, para eu não usar droga, e as outras falavam, usa droga, tu está perdendo, droga é tão gostosa, para, para experimentar, você vai viajar, você fica viajando, fica, imaginando coisas, eu falei, não, muito obrigado, e, 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 tinha algumas, que eu convivi, que se drogava tanto, e não conseguia pagar a diária, porque, era escravizado, pelas drogas, e, cada vez, que elas não pagavam, os cafetões, faziam explorar, multavam, eles multam, por isso, que tem muitos cafetões, cafetinas ricas, e ricos, porque, eles exploram, as outras travestis, multas das travestis, por qualquer besteira, multas em dinheiro, multa em mil reais, dois mil reais, trezentos reais, duzentos reais, cem reais, eles ficam multando, as travestis, para poder ganhar dinheiro, para poder enriquecer, e a travesti, não pode sair daquela cidade, se não pagar, a sua quantia, e é por isso, que muitas mães, muitos pais, não podem ver seus filhos, porque, estão endividados, quantos pais, eu já presenciei, que vem buscar, o seu filho, aqui na casa, em outra cidade, do cafetão, da cafetina, para pagar, ou a sua dívida, para poder ir embora, Satanás faz assim, um engolindo o outro, então, e tinha gente, que devia, e a diária, eu ia lá, pagava, com o pouco que eu tinha, eu ajudava, as outras travestis, a pagar a diária, e tem umas, que ficava com ódio, porque eu fazia isso, porque elas não eram, nada minha, eu falei, eu falava para elas, eu falei, a gente tem que ajudar, o próximo, não importa, a cor, a raça, a religião, não importa, ajudar o próximo, aquilo que a gente tem ainda, para dar, para poder ajudar, então, eu chorava, dia e noite, essa vida, que eu levava, era uma vida, que todas, elas, querem sair, todas, as travestis, irmãos, sentem vontade, de sair, dessa vida, de prostituição, você, que está ouvindo, esse meu testemunho, ore por eles, ore pelas travestis, os homossexuais, pelas sapatonas, para sair dessa vida, que todas elas, querem sair dessa vida, mas não tem força, não só tem, não tem, não só tem força, mas também, tem, mas tem crentes, que passam perto, passavam perto, da gente, quando a gente estava, nas esquinas, de prostituição, e uma delas, e passava perto, de uma delas, mas não falava, nada, não falava, de Jesus, não, não queria, não, não queria, falar de Jesus, para a gente, alguns, iam falar, de Jesus, para a gente, e outras, travestis, ignorantes, não queriam falar, quantas vezes, eu via crente, as madrugadas, as madrugadas, não é todas, eu, eu, na esquina, quando ele, quando eu avistava um crente, aí eu e a outra, minha amiga, que ele é travesti, falava, olha ali, está vindo um crente, eu atravessava a rua, só para eu não ouvir, a mensagem, de Jesus Cristo, através daquela mulher, ou daquela, através daquela pessoa, satanás faz isso, satanás sabe, que quando vem um servo de Deus, na obediência, da palavra de Deus, satanás sabe, que o que sair da boca dele, ou dela, vai fazer efeito, no mundo espiritual, naquela vida, que vai ouvir a palavra de Deus, satanás faz desse jeito, satanás usa as pessoas, para fugir, da presença do servo de Deus, então irmão, quando eu vi os crentes, e quando, elas, nos viam na esquina, elas atravessavam a rua, só para não passar perto da gente, outras se avestificavam, triste também, que tinha crentes, que passavam perto da gente, e atravessavam a rua, quando ia se aproximando, para chegar perto da gente, atravessava a rua, e umas comentavam com as outras, por que os crentes são assim, por que todos os crentes, são assim com a gente, será que eles, tem nojo da gente, será que somos, uma aberração para eles, as travestis, se perguntavam, umas com as outras, para falar assim, e elas falando isso, e eu começava a chorar, porque, eu, 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 eu não entendia direito, 100%, não entendia muitas coisas, eu não podia falar, de Jesus para elas, porque, eu estava nessa, nesse lugar, de prostituição, e eu sentia, do mesmo jeito, que elas sentiam, a rejeição, pelos servos de Deus, pelos crentes, passou um tempo, fui para outra cidade, a qual, fui para ganhar, fui para ganhar dinheiro, ganhei muito dinheiro, nessa cidade, e para você ganhar dinheiro, você tinha que se drogar, bom, eu estava precisando, muito de dinheiro, cada cidade, que eu viajava, tinha que ter, uma academia, por perto, porque, eu era viciada, em musculação, então, eu fiz academia, porque, eu já vi muitos, travestis, morrendo no silicone, morrendo em silicone, aquele silicone industrial, eu via muitos desses, morrendo, eu sem poder fazer nada, injetando na bunda, é triste, satanás faz isso, você submeter, a querer ter, um corpo de mulher, beta no silicone, e então, eu, fui para essa cidade, e, em cada cidade, que eu viajava, eu tinha que ter, uma academia por perto, e eu tomava, eu tomava, muita anabolizante, para poder ter, um corpo diferenciado, para não ser, siliconada, para ter um corpo diferenciado, então, eu, naquela cidade, saí com, saí com um médico, então, um médico, muito conhecido, nessa cidade, pelas travestis, eu já ouvi, os comentários, dele, através, das travestis, que falava para mim, e, quando eu entrei, no motel, quando ele parou, para mim, ele chegou, e falou assim, jovem, vamos curtir, eu falei, vamos, entrei no motel, ele, eu só vi, ele pegando saco, de pó, de droga, de droga mesmo, e colocou, em cima da mesa, do motel, e falou, e falou para mim, você cheira, eu falei, não, não, eu não curto, não, não curto isso, não, ele falou, você tem certeza, beleza, e, eu falei assim, tenho sim, e, ele falou, ele falou, se, eu, se, cedesse, se, eu cheirasse, com ele, ele, ele ia me dar, um bom dinheiro, e, eu falei, eu falei, quero não, muito obrigado, e, ele respondeu, ele respondeu, irmão, a minha pergunta, sabe o que, que ele fez, Satanás, usando ele, te dou, cinco mil reais, se, você, ficar, ficar, comigo, dois dias, cheirando, e, eu falei, não, eu falei, não, muito obrigada, a minha vida, é, bem mais importante, e, ele falava assim, é a primeira traverti, que, eu vejo, que, não usa droga, eu falei, por quê? Porque, todas aqui, usam droga, todas aqui, gostam de usar droga, aqui nessa cidade, eu já dei, carro para as travestis, já dei, já dei, já dei, várias coisas, para as pessoas, para as travestis, que saem comigo, e, eu recompenso muito bem, e, e você, e você tem algo diferente, e, eu falei para ele, deve ser, por, por eu ser toda malhada, por ser toda bombadona, né, aí, ele falou, não é isso, eu falei, então, o que é? E, ele falou assim, para mim, não sei te explicar, não sei te explicar direito, mas, você carrega, dentro de você, uma luz, sei lá, você tem uma luz, uma presença, boa, uma alegria, que, quando você chega, perto de mim, eu trouxe, com a paz, isso era ele, falando para mim, e eu, achando assim, tão estranho, eu falei, eu? E, ele falou para mim, aí, ele teve, ele começou a chorar, ele começou a chorar, a chorar, e, quando eu cheguei mais perto dele, ele caiu em lágrimas, irmãos, então, irmão, nós dois, começamos a chorar, 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 eu chorava, mas, porque eu sentia a dor da alma dele, a dor da alma dele, porque Jesus fazia eu sentir isso, irmão, aí, eu falei de Jesus para ele, aí, você pode perguntar, como é que uma pessoa, uma pessoa que, que está em pecado, vai falar de Jesus, irmão, eu já tinha, escutado várias pessoas, várias pessoas, Jesus, usar pessoas para falar comigo, em cada cidade que eu ia, em cada cidade que eu ia, em cada esquina que eu ficava, Jesus usava sempre uma pessoa para falar comigo, então, Jesus começou a botar a palavra na minha boca, palavras na minha boca, e eu comecei a falar de Jesus para ele, para ele sair dessa vida, olha o irmão, como é que podia, como é que pode uma pessoa, na prostituição, falar para outra pessoa sair, dessa vida, da droga, se isso só pode ser coisa de Deus, isso só pode ser coisa de Jesus, é Jesus que faz isso, é Jesus que faz isso, nós não entendemos, como Jesus trabalha, porque é o mistério de Deus, as coisas de Deus, só se descendo pelo Espírito, e eu não entendi, o Jesus falava na minha boca, eu falava de Jesus para ele, para ele sair daquela vida, e procurar uma igreja, que Jesus amava ele, Jesus ama você, e quer libertar você também, e eu falava, Jesus quer tirar você dessa situação, e você sabe irmão, o que aquele médico, falou para mim, quando Jesus estava botando palavras, na minha boca, para falar para ele, Jesus para ele, ele levantou a cabeça, e falou assim, eu sou desviado, do caminho, do Senhor Jesus, quando ele falou isso, eu não acreditei, Deus, eu falei, aí foi na hora, que eu comecei a chorar, aí eu comecei a chorar, comecei a chorar, e Deus começou a mostrar, assim, para mim, pensamento, e aquela voz falava, assim, para mim, no meu ouvido, está vendo, é isso que Satanás, faz, na vida, das pessoas, que se afastam, da minha presença, e aquela voz falava, assim, tão suave, no meu ouvido, e, ele falou, por que você está chorando, o que eu te falei, te comoveu, eu falei, não, eu falei, também é isso, também é isso, que eu me comovi, e ele perguntou, para mim, então, então, mas por que, por qual motivo, você está chorando, eu falei, para ele, porque, eu creio, que Jesus, tem uma obra, na minha vida, também, e, eu, em breve, vou conhecer, e vou para a casa, do Senhor Jesus, e, eu falei, para ele, isso, ele, começou a chorar, e, nós, se abraçamos, e, ele, falou, para mim, que, ia voltar, para a casa, do Senhor, irmão, aquele jovem, era desviado, da igreja, era desviado, da casa, do Senhor, e, Jesus, botava a palavra, na minha boca, para falar, para ele, que, amava ele, que, o lugar, que, estava na, na, na casa do Senhor, ainda, estava lá, esperando, ele, voltar, eu, não, que, ele, estava afastado, da igreja, mas, o Espírito Santo, de Deus, conhece, tudo, e, usou, eu, que, estava, na prostituição, para, falar, com ele, que, tremenda, que, passei, que, coisa, linda, que, eu, pude, contemplar, e, ver, nos, próprios, olhos, e, ele, me, abraçou, e, nós, abraçamos, e, ele, falou, para, mim, que, ia, voltar, para, a casa, do Senhor, e, me, deu, e, você, acredita, irmão, que, ele, me, deu, mil reais, mil reais, sem, fazer, nada, Jesus, sabe, a maneira, de, trabalhar, não é, verdade, Jesus, sabe, como, trabalhar, por, eu, não, ele, não, ter, essa, experiência, como, até, agora, Jesus, faz, coisas, extraordinário, extraordinário, nessa, vida, e, aí, me, deu, mil reais, sem, fazer, nada, saiu, do motel, feliz, e, ele, e, eu, ele, viramos, amigos, só, que, passaram, vejo, o carro dele, vir na minha direção, e as outras, davertis, ficaram, odiando, por, por, ele ser, um rapaz, bonito, e, por, ter, uma condição, boa, financeira, financeiramente, por ser um médico, conhecido, nessa cidade, e, ele, parou, para mim, e, e, parou, para mim, e, para mim, e, aquilo, e, falou, para mim, aquilo que você falou, Jesus, entrou em minha vida, e, hoje, sou feliz, com ele, nossa, eu, 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 chorei, fiquei, alegre, eu, falei, amém, Jesus, muito, e, glória a Deus, glória a Deus, porque, isso é normal, de qualquer pecador, de crente, de descrente, de não crente, falar, glória a Deus, e, eu, glorifiquei a Deus, de glória a Jesus, por isso, e, ele falou, Jesus entrou na minha vida, entrou em minha vida, e, hoje, sou feliz com ele, de hoje em diante, somos amigos, em Cristo, ele falou, falei, amém, o que você precisar de mim, é só me ligar, que eu te ajudarei, ele, falava isso para mim, só que, eu não sabia, que era Jesus, trabalhando na vida, na minha vida, através dele, passou um dia, passou um dia, aí, aí, as travestis, nenhum falava comigo, e todos com ódio de mim, e me chamava de, de, de travesti crente, olha, a crente, a travesti crente, e eles colocavam, elas colocavam esse apelido em mim, quando, eu chegava na rua, elas, elas, falavam, lá vem a travesti crente, e elas olhavam para mim, com cara de ódio, com cara de raiva, e eu orando, pedindo ao Senhor, pedindo a Jesus, o livramento, para eu me guardar, da, daquelas pessoas, que queriam fazer mal, o inimigo, querer usar, essas pessoas, as travestis, para querem me fazer mal, para me prejudicar, porque eu já tinha guardado, no meu coração, que Jesus tinha, usado pessoas, para falar comigo, então, eu, sempre ficava assim, de vigilância, de, sempre prestar atenção, no que, e aquele, e no que ia acontecer comigo, então, eu, comecei a, a ouvir louvores, a Deus, quando eu fui dormir, eu tive um, um sonho, que as travestis, todas se reunidas, para me matar, no sonho, eu vi elas, todas reunidas, para querer me matar, para fazer mal, contra a minha vida, e eu acordei, orei, e pedi, o livramento, do Senhor Jesus, quando foi a noite, para um táxi, com um rapaz, quando ele, abriu a porta, do carro, ele falou assim, ei morena, vem aqui, aí eu pensava, que era para ter, para poder atender ele, para poder fazer, um programa, e, quando ele abriu a porta, e quando eu botei, a minha cabeça, na entrada da porta, ele me puxou, de vez, e deu uma gravata, no meu pescoço, ele me agarrou, pelos cabelos, e começou a me enforcar, e eu gritando, pedindo socorro, pedindo socorro, pedindo socorro, gritando, eu consegui, com pouca força, eu consegui abrir a porta, do táxi, mas foi com o pé, não sei como, eu consegui, abrir a porta, do táxi, com o pé, eu creio, que foi o Senhor Jesus, naquela hora, então, irmão, eu não sei, como eu tinha abrido, aquela porta, porque ele estava, me enforcando, deu uma gravata, em meu pescoço, eu estava me debatendo, com o pé, e tentando tirar, o braço dele, do meu pescoço, com as minhas mãos, então, mas, foi assim, que Jesus, abriu aquela porta, para mim, aquela porta, do táxi, quando eu abri a porta, com o pé, as travestis, veio correndo, do outro lado, para tentar, fechar a porta, para tentar, fechar a porta, porque eu estava, abrindo com o pé, e a porta, do táxi, já estava aberta, com o meu pé, então, eu botei o meu pé, para fora, para a porta do táxi, não se fechar, aí a outra, que, me odiava, empurrava a porta, prendendo o meu pé, e eu não estava, sentindo mais, no meu pé, de tanto, ela empurrar a porta, então, elas empurrava, com tanta força, que, machucava, machucava, que eu não sentia, e, e ela gritando, esse viado, tem que morrer, leva esse viado, para o inferno, que, lá, nessa cidade, que eu fui, inferno, é um lugar, onde as pessoas, torturam, onde acontece morte, onde, os marginal, fazem, os traficantes, fazem, tem a sua execução, lá, faz mal, para outra pessoa, então, aquela cidade, eles falaram assim, leva, é, o inferno, mata esse viado, esse viado, tem que morrer, então, não era para ele, estar aqui não, faz tempo, que era para eu, ter feito isso, com ele, para, para acabar, com esse viado, e eu comecei, a gritar, a gritar, pedindo, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, tem misericórdia, de mim, quando, de repente, apareceu, um soldado, parou, do lado, do táxi, parou, do lado, do táxi, e me ajudou, e fez aquele rapaz, seu me soltar, e o rapaz, do táxi, caiu fora, porque, ele estava com medo, de ser, visto, porque, ele estava sendo pago, para isso, e eu estava, todo machucado, com murros, com murros, na boca, nas costas, eu estava machucado, por todo o meu corpo, a minha boca, estava muito cortada, meus lábios, eu estava, totalmente, quebrado, mas, mesmo assim, no meio das travertis, eu me ajoelhei, eu me ajoelhei, e agradeci a Jesus, no meio, no meio da rua, pelo livramento, que ele me concedeu, para que eu hoje, esteja, hoje aqui, contando, no que eu vi, no que senti, e no que vivi, então, eu saí, daquela cidade, fui para Curitiba, quando eu chego, em Curitiba, eu fico, em um apartamento, de uma cafetina, que, lá, quando eu fui, tinha 38 travestis, e, fiquei no quarto, onde tinha, cinco delas, então, cada uma delas, ficava, cada uma, cada quarto, ficava, cinco travestis, e eu comecei, a fazer amizade, com elas, e passando, uns dias, em Curitiba, estava, cinco travestis, no quarto, todas, se arrumando, né, para poder, trabalhar, então, quando eu, estava, quando eu, estava, me arrumando, botei, um hino, um hino, evangélico, e, e, sem querer, eu, mexendo, no celular, tocou, uma canção, a qual, eu, comecei, a chorar, e, as outras, da vestir, começaram, a perguntar, para mim, falava, para mim, mana, o que, é, que você tem, porque, está chorando, me, 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 para elas, e, começa a, falar, eu, estou chorando, por, 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 sentir, necessidade, de Jesus, sinto, saudade, da minha casa, sinto, saudade, quando, ia, para a igreja, quando, era, pequeno, sinto, saudade, da palavra, de Deus, pregando, e, eu, ouvindo, e, elas, começaram, a chorar, também, e, eu, perguntei, assim, para elas, por, que vocês, estão chorando, o que vocês, estão chorando, também, elas, me, responderam, porque, somos, desviadas, também, da casa, do Senhor, irmão, quando, eu, escutei, isso, eu, comecei, a chorar, eu, comecei, a chorar, porque, era, uma coisa, assim, tão, forte, ouvindo, isso, então, elas, falaram, para mim, somos, desviadas, cada, uma, que, é, desviada, da casa, do Senhor, Jesus, cada, uma, que, já, foi, crente, e, hoje, estamos, nessa, vida, de escravidão, então, elas, falavam, para mim, chorando, então, elas, falavam, para mim, chorando, triste, angustiados, todas, elas, e, falavam, assim, para mim, eu, sou, desviado, da igreja, e, o meu pai, é, pastor, e, a outra, falava, assim, para mim, eu, também, sou, desviado, da igreja, minha mãe, é, missionária, e, a outra, através, falava, eu, desviado, também, a minha mãe, é, dirigente, do circo, de oração, e, a outra, falava, assim, meu pai, é, o bem, da casa, do senhor, eu, sou, desviado, e, eu, chorava, cada vez, mais, cada, vez, mais, eles, falavam, isso, e, sabe, o que aconteceu, nós, se abraçamos, e, começamos, a chorar, chorando, porque, a nossa alma, estava, presa, estava, presa, por satanás, a nossa alma, estava, presa, pelo inimigo, e, nós, sentimos, esse vazio, nós, sentimos, esse vazio, no coração, na alma, que, só quem pode, preencher, é, Jesus, e, nós, choramos, de repente, nós, sentimos, a presença, a presença, de Jesus, e, cada uma, prometeu, em voltar, cada uma, prometeu, voltar, para Jesus, e, eu, ia, para a sua, é, eu, ia, para, como, diz, mesmo, e, eu, ia, irmão, com o coração, partido, eu, meu coração, destruído, porque, Jesus, estava, estava, fazendo, por, tudo isso, para, me, ver, como, é, a vida, das travestis, que, elas, sofrem, quantas, travestis, estão, irmãos, estão, desviados, da casa, do Senhor, que, depende, não, da crítica, que, não, de, que, não, de, que, a gente, não, deve, criticar, a gente, não, deve, falar, mal dele, devemos, orar e, falar, o amor de Jesus, para eles, então, eu, parrou, com o coração, partido, e, assim, eu, 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 quando, eu, quando, eu, falar, eu, me, lembro, me, lembro, passando, tudo, na, minha, mente, do, que, sofri, bastante, e, abri, o coração, bastante, de, tudo, e, eu, encontrava, irmão, quando, eu, ia para, descer para a rua, para, poder, me vender, para poder, fazer programa, para poder, ganhar dinheiro, para pagar, a minha moradia, aonde eu dormia, e, e, os moradores de rua, pediam comida, tinha muitas crianças, pedindo comida, muitas crianças, pedindo comida, na rua, e, os programas, que, fazia, eu, ia lá, comprava, lanche, e, dava, de comer, para eles, os outros, eu, comprava lanche, dava para eles, comer, e, algumas, eu, dava dinheiro, e, eles, me pediam, comida, as crianças, o indigo, me pediam, e, eu, ajudava, com pouco que eu tinha, eu, ajudava, e, as outras, da vestir, não, comprava, porque, eles, estavam, fedorantos, fedido, imundo, e, o corpo, todo, sujo, mas, mesmo assim, eu, ajudava, porque, eu conheci, Jesus, nas escrituras, ensinando, a palavra dele, dizendo, e, ensinando, para a gente, em Mateus, capítulo 25, versículo 42, em diante, pois, eu, com fome, e, vocês, não, me, deram, de comer, eu, estava, com sede, e, não, me, deram, de beber, estava, sem roupa, e, não, me, deram, para, eu, vestir, então, irmão, eu, fiz, o que, o Senhor, Jesus, me, mostrou, e, me, ensinou, na palavra dele, quando, eu, ainda, não, experiência, e, tinha, guardado, esse, versículo, no, meu, coração, fiquei, uns, meses, lá, viajando, para, fiquei, uns, lá, e, viajei, para, outra, cidade, fiquei, na, cidade, Minas Gerais, comecei, a, trabalhar, a, dona da, casa, era, uma, travesti, que, era, do, candomblé, e, era mãe de santo, por mais, por mais, por mais, que, que, é, que ela era travesti, dona da casa, mas, as pessoas de lá, consideravam ela como mãe de santo, por ter um, por ser travesti, e, mexer, ela, mexer, mexer, com magia negra, a casa dela tinha um altar, de uma entidade, bem grande, enorme, e, ao redor, e, ao redor, da, daquela, entidade, daquela estátua, grandona, era uma pombagírica, e, ao redor dela, tinham várias moedas, as pessoas faziam seus pedidos, e ela dava o que você queria, e ela dava o que você queria, e você colocava lá no pé dela, o valor, quando saia, da, da macumba, as travesti, tentou, me matar, elas tentaram me matar, eu recebi, no grupo, era, mais, mais, eram as sete horas, quando eu recebi, a notícia, que a travesti, que tinha, planejado tudo isso, para me matar, na, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela tinha pagado, aquele, aquele rapaz, aquele daqueles, e as outras travesti, para tentar me matar, e ele me espancou muito, e eu recebi a notícia, pelo WhatsApp, que aquela travesti, o rapaz, um rapaz, um cliente, tinha atirado nela, tinha atirado nela, aí eu, eu fiquei tão triste, tão triste, que eu chorei, falei, ô Jesus, tem misericórdia, da minha alma, tem misericórdia, dessa alma também, ai Jesus, veio me fazer, eu lembrar, do que ele tinha usado, pessoas, vaso deles, para falar comigo, para falar que, ai daquele, que tocasse, em minha vida, que, ia descer a cova, porque aquilo, era, o agir de Deus, na minha vida, para eu, ver, o que, a travesti, te passa, nesse mundo, de prostituição, escravizado, pelo satanás, pela vontade, da sua carne, então, eu soube a notícia, disso, e, Jesus, me fez, eu lembrar, do que, eu já tinha usado, pessoas, para falar comigo, em cada cidade, que eu ia, em cada, em cada esquina, que eu, eu ficasse, então, eu fui, viajei, para Minas Gerais, ai, eu conheci, essa mulher, essa travesti, que mexia, com magia negra, fiquei um bom tempo, na casa dela, uma pessoa, gente boa, é, me tratou, super bem, naquela cidade, fez muita coisa, por mim, no sentido, é, de me ajudar, a, a ficar lá, na casa dela, a poder, ganhar o, o meu dinheiro, e também, a confiança dela, ai, eu, na casa dessa cafetina, né, que mexia, com magia negra, com magia negra, ai, eu conheci, uma travesti, que, hoje, não está mais viva, no meu, dos vivos, ela, se chamava, Kelly, então, eu, eu fiz amizade, com ela, e ela, me contando, que a família dela, era da igreja, e que, também, era desviada, da igreja, mas, só, que, não gostava, de ouvir louvor, e, a dona da casa, também, não gostava, muito, mas, mesmo assim, eu, ouvi meus hinos, eu, começava a ver, ouvi meus hinos, dentro do quarto, e, toda segunda-feira, tinha sessão satânica, na casa dela, e, toda vez, toda segunda-feira, tinha sessão satânica, a qual, a dona da casa, reunia, as travestis, que moravam com ela, na casa, e, ela comprava galinha preta, champanhe, cigarro, vela preta, vela vermelha, tudo isso, para poder, o demônio, a entidade, entrar no corpo, da mãe de santo, da travesti, para poder, fazer lá, se apresentar, e fazer os seus trabalhos, para quem, quisesse, se consultar com ela, eu fui, o único, a não participar, da sessão satânica, de toda segunda-feira, nessa noite, eram todas reunidas, aí, depois que teve a sessão, todas, se consultaram, com a entidade, incorporada, na travesti, que é a cafetina, a dona da casa, quando acabou a sessão, uma amiga minha, chegou perto de mim, e falou assim, sabe o que, que a entidade falou, a entidade perguntou, por ti, eu falei assim, por mim, por mim, aí, ela falou, é, e eu perguntei, para ela, e o que foi, que ela falou, o que foi, que ela, o que foi, que ela te disse, quando, ela perguntou, por ti, aí, eu falei, vou chamar ela, aí, a entidade, na boca da travesti, que estava, incorporada, ela falou, deixe, ela, lá, porque aquele, lá de cima, o, o Deus, que ela confia, está guardando ela, então, irmão, a entidade, falou isso, Deus, que ela confia, está guardando, a vida dela, e é por isso, que ela tem uma fé, e uma confiança, no Deus, que ela crê, e começava a rir, né, dando aquela gargalhada, de pomba gira, quando, irmão, para Satanás, não importa, se a mulher, virou homem, ou se o homem, virou mulher, para Satanás, ele trata, do jeito, que você, virou, do jeito, que ele permitiu, do jeito, que ele permitiu, você virar, seja, seja, a mulher, virou homem, seja, seja, homem, que virou mulher, Satanás, trata você, desse jeito, do jeito, que você é, não do jeito, que você nasceu, por ser homem, ou por ser mulher, Satanás, ele engana, desse jeito, e age na nossa mente, que as entidades, o Exu, é, algo que vem de Deus, é, algo que, a pessoa nasceu, com esse dom, de incorporar, e falar com as pessoas, é, e aí, E aí